O que? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês um jeito de fazer letras bem porreta, com brilho, reflexo e compondo tudo no After Effects para os ajustes. O fininho mostra a bagaça pra gente. Bem, o truque mais simples pra você conseguir fazer uma letra com uma boa reflexão é você ter alguma coisa que sirva como ambiente reflexivo, ok? E, é comum, isso é um know-how que vem dos estúdios de captação, é comum que a gente tenha uma espécie de Raze, que é um objeto bastante iluminante, com uma luminosidade alta, que te permita você desenhar o reflexo do objeto que você tem na sua cena, ok? O grande truque, na verdade, é que você precisa de mais construção do que simplesmente a construção do objeto para que esse objeto pareça estar dentro de algum ambiente. O tipo de objeto, veja, eu só fiz uma animaçãozinha aqui, muito simples, que é girando esse objeto nos dois eixos aqui, para que eu possa conseguir visualizar que tipo de reflexão eu vou ter com ele, ok? E, uma outra coisa, esse meu objeto tem um material retrace. Que material é esse? Vejam, se eu venho aqui, nos standards, eu posso clicar nesse material retrace, posso aumentar o nível de especularidade dele, vejam, clicando aqui, eu posso ver que meu objeto ainda não é transparente, mas eu posso aumentar a reflexão dele, simplesmente aumentando o dimmer da minha cor aqui, ok? É exatamente a mesma coisa que eu tenho neste objeto aqui, ok? Meu render, por sua vez, render, render setup, vejam, eu estou com o final gather habilitado, e eu posso dar um low, eu não preciso de muita qualidade, nesse produto final, cabe lembrar que eu estou com o render mental ray ativado, ok? Se eu dou o primeiro render, ainda vejo o seguinte, ver se eu consigo diminuir um pouco para colocar em campo. Eu tenho algumas da setagem do meu objeto aqui, e uma delas é a precisão da imagem aqui, eu não preciso dessa precisão absurda aqui, posso diminuir bastante. E, reduzindo aqui, posso dar um render novamente. Vejam que esses simples ajustes, sem a gente pensar em cor, em textura, em nada, eles já dão uma resposta aqui bastante interessante, em termos de acabamento desse material, ok? Faremos o seguinte, eu vou pedir um render da minha sequência, vejam, da forma como ele está, e vou mostrar mais uns truques para vocês de composição no After Effects. Bem, terminado esse render, que levou aproximadamente 30 minutos para ficar pronto, vou fazer uma outra coisa que eu costumo usar muito, que é a seguinte, vou voltar meu render para o Scanline, o meu environment, que eu estou usando um gradient, eu coloco para preto, este meu objeto. Eu vou usar um material standard, mas com um pouquinho de especularidade nele, e, por último, eu vou fazer um troço, eu vou dar um merge, e vou procurar um objeto que eu uso tanto, ele é tão recorrente, que eu já tenho ele pronto aqui, que é o seguinte, que é uma luz, nada mais do que uma luz que eu uso para fazer meu objeto ter um pouco mais de especularidade, uma especularidade falsa, ok? Eu venho aqui no render set up, render elements, vou aproveitar para adicionar meu alfa, de forma que eu também já tenho uma máscara para poder trabalhar, ok? Não esquecendo que eu preciso dar um outro nome para isso, senão eu acabo colocando em cima do meu modelo inicial, também vou dar um render, que ele está me pedindo menos de um minuto, ok? Terminados os dois renders, vejam, eu tenho máscara e essa iluminação adicional, eu posso ir ao After Effects para iniciar minha composição. No After Effects, o que eu faço? Bom, no Import Multiple Files, veja se eu tenho o JPEG Sequence ativado, e trago as três sequências, que formam o meu cenário aqui, ok? E já coloco diretamente neles, vejam, Single Composition, só que eu quero com 3 segundos de duração, afinal são 90 frames, ok? Muito bem! O que eu vou fazer com isso? Eu venho aqui, troco a Lux com a Lux Alpha, apago as duas, só para a gente ver o resultado com o meu Space Bar, reparem que, eu nem me preocupei em dar uma cor no meu objeto, ok? Mas vamos fazer isso no devido tempo. Vou dar um Ctrl D nessa figura, e clicando na de baixo aqui, apenas para, vou desligar isso aqui, só para vocês, terem uma ideia do que eu vou fazer. Mask, vou aumentar minha máscara, e pronto! Este segundo objeto aqui, eu vou dar um LumaMate, e vou ligá-lo. Não fez diferença nenhuma. Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte, venho aqui no Layer, Layer Style, Color Overlay, e eu tenho uma cor aplicada no meu objeto. Se essa cor for Overlay, vejam que eu acabei de pintar o meu objeto de vermelho, sem ter nem pensado no que fazer com essa cor aqui, ok? Por último, Add, eu somo essa especularidade que eu dei a mais aqui, eu posso vir aqui, Effect, Glow, tirar o Original Color para Ab Color, dá, por exemplo, essa cor um amarelo, e essa cor um vermelho, diminui um pouco o meu Threshold. E o que eu tenho? O meu Space Bar. Eu tenho um belo objeto aí, cheio de reflexo e luzinha, quase sem trabalho nenhum, ok? É isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Este treinamento é contraindicado para quem não tem bons reflexos. Pegue esse martelinho de bater no joelho e eu vou te contar onde sentia ele. Um sítio gratuito de tecnologia? Eu abraço a causa. Abraço você também. Um sítio gratuito de tecnologia? 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 Um sítio gratuito de tecnologia?